Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora eu vou falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente mais uma vez está aqui falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício? Hum, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. Olha só gente, que tudo! E além disso é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar lá cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal, hein? Durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon vai escolher duas fotos, as mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. Para concorrer, basta enviar uma foto criativa para o nosso WhatsApp 991 27 0101, preparando aquele delicioso prato com produtos Sazon para o programa agora. Com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro vai haver a divulgação dos ganhadores aqui no programa ao vivo. Lembrando que todas as sextas-feiras você também vai ser sorteado numa cesta com produtos Sazon. Sazon, deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo! Bacana, 11 horas 44 minutos, está aqui ao meu lado a Suzy, ganhadora da semana, hein, Suzy? Suzy tem 12 anos, está representando o Zumbi 1, está aqui a foto. Olha só, Suzy, como ficou legal a sua foto aqui na tela. Aí, o que você estava preparando mesmo? Macarrão, né? É, é um macarrão especial. Eu tenho que me meter, né? Tu sabe quando eu tenho que me meter, não posso deixar passar. Fala aqui no microfone aqui. Além do macarrão, fez um arrozinho também. Foi. Você é mesmo que faz? Tem quantos anos? 12. 12 anos, Amaral. Eu tenho 30 e alguma coisa e não faço nada, Lain. Aprende com a Suzy. Eu vou aprender com a Suzy agora. Aprende com a Suzy. Suzy, está aqui a tua sexta, olha só, show de bola, a sexta-feira Sazon. O pai dela está bem ali, né, já batendo foto, né? Como é seu nome? Eu vou lá bater foto com o Matheus, viu, Suzy? Participa sempre? Sim. Vai mandar mais foto? Vai ganhar o Sazon. Suzy, aproveita que você está ao vivo no programa, manda aquele beijo especial para o professor. Para os colegas, para a mamãe que ficou em casa, vai para todo mundo logo. Especialmente para a minha amiga que está fazendo aniversário hoje, a Maíla. Olha! E a minha família. Para a minha família todinha. Fala o nome da mãe que ficou em casa, o nome do irmão. Para a Vanessa, para a Cíntia, para a Natália, para o Natan, para o Rogério, para a Naila, para o meu padrinho que está bem ali. E para o resto. Para o tio Renato. Para todo mundo. Pronto, Marcelo Asmarco. Vamos para ali bater foto. Isso, vai lá, vai lá com o seu Matheus. Ei, Matheus, beleza aí? Tranquilo? Prazer tê-lo com a gente aqui no programa. Pode ir, pode ir, não. Claro, sem problemas. Você que está em casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 46 minutos. O que vem pela frente aí, diretor? Faz uma gentileza. A gente pode vir com informações direto de Parintins? Estou curioso para ver como é que está aquela situação do incêndio em Parintins. Aliás, me dá imagens aqui na tela. Imagens do incêndio no aterro controlado de Parintins que preocupam a população. Essa é a zona leste de Parintins. Esse incêndio, principalmente, toda essa fumaça preta que você observa aí. Já atingiu vários bairros da zona leste de Parintins. Ameaça, inclusive, o terreno da Universidade do Estado do Amazonas. Um problema seríssimo, Márcia Lasmar. Amaral, um problema sério. O Tadeu vai mostrar na reportagem que, inclusive, já há suspeitos desse incêndio criminoso. E ele vai falar agora lá do nosso estúdio, do Agora, em Parintins, para poder trazer essas informações lá na TV em Tempo em Parintins. Coloca o Tadeu aqui. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Amaral. Alô, amigos do programa da comunidade. Estamos de volta com as informações aqui da ilha Tupi da Barana. Márcia e Amaral. E as informações... A semana começa com uma situação complicada. Fogo na lixeira pública. As chamas atingiram quase 5 metros de altura, levando pânico a muitas pessoas. Vamos conferir a matéria. Um incêndio supostamente criminoso atingiu ontem a lixeira pública de Parintins, situada no bairro de Javieira, zona oeste da cidade, causando pânico aos moradores dos bairros próximos. O incêndio começou pela parte da tarde e à noite as chamas chegaram a atingir cerca de 5 metros de altura. O morador do bairro Pascoal Balazio, Manuel Nivaldo, pediu providência das autoridades. Espero que os órgãos de fora tomem providência sobre isso, né? Porque aqui o município, ele não está dando conta de apagar esse fogo e o prejudicado que está é nós aqui, do Pascoal Alazio, né? Agora, pela manhã, o secretário de limpeza pública de Parintins, o AMI Patrocínio, registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. Segundo ele, o incêndio teria sido criminoso e apresentou uma foto onde aparece dois homens supostamente tocando fogo na lixeira. Por volta da madrugada, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Desde o dia 2 de outubro, que é a unidade de bombeiro de Parintins, registra focos de incêndio e explosões na lixeira. A intensa fumaça tem prejudicado pessoas que têm problemas respiratórios. Agora, Amaral, é preciso que as autoridades do Estado, é preciso que o governo federal, alguém tome uma providência em relação à lixeira. Está comprovado que o município sozinho não vai resolver o problema. Não resolveu ontem, não resolveu hoje e não vai resolver em nenhum momento. Então é preciso que o Estado veja essa situação em que se encontra. Aí há um risco muito grande de explosão, gás de metano, tem grande quantidade aí na lixeira. E é claro, as pessoas estão muito apreensivas aqui na cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza, tocando importantes pontos e que faz a gente particionar esse comentário. E nós vamos começar pela providência imediata. Não adianta ficar levantando, subterfúgio de quem começou a tocar fogo, de quem cometeu o crime. Não tem nada a ver. A primeira providência é controlar e extinguir o fogo. É isso que precisa ser feito. E parte da Prefeitura de Parintins notificar as autoridades do Estado e pedir apoio ao Corpo de Bombeiros aqui na capital. Para enviar um grupamento a Parintins e trabalhar no controle das chamas que só se espalham. A gente não está falando de qualquer incêndio. Nós estamos falando de um incêndio criminoso em uma lixeira pública que pega fogo, que emite fumaça tóxica e que está levando um dano ambiental enorme a toda essa área. Já impactada pelo acúmulo de lixo, a área do entorno e a cidade de Parintins. Porque tem gente que está respirando essa fumaça. A gente está falando de um problema muito sério. Quando o Tadeu falou sobre forças federais, sobre o apoio do governo federal, ele não errou, não. Existe no Brasil uma política nacional de resíduos sólidos que deveria funcionar. Porque se funcionasse, a gente teria em Parintins hoje não um aterro controlado. Não um aterro controlado, mas um aterro sanitário obedecendo todas as normas. E digo para você, se tivesse um aterro no mínimo controlado, onde os resíduos fossem enterrados, não seria fácil tocar fogo como foi. Então isso já apresenta para a gente um outro problema. Não se tem aterro controlado em Parintins. Se tem lixo jogado a céu aberto. O título pode se dizer que tem. Não, Parintins tem um aterro controlado. Tudo isso para enganar as autoridades, para que Parintins tenha voo de ar e não tenha problema com urubu. Porque se o lixo estivesse devidamente enterrado, como diz a legislação, a gente não teria todo esse fogo e essas explosões, esse problema todo em Parintins. Ou seja, não se cumpriu a política nacional de resíduos sólidos. O governo federal estabelece a política, não dá às prefeituras do interior do estado e dos 5.500 municípios brasileiros, não dá recursos para que eles desenvolvam a política nacional de resíduos sólidos. Ou seja, Parintins é apenas uma das muitas cidades do Brasil hoje. E falando de Amazonas também, é um dos municípios do Amazonas que nesse período de seca intensa está sofrendo com queimada. E queimada de lixo. É um problema sério. Está na hora do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas mobilizar força e muita força, enviar rapidamente a Parintins, porque o momento é de reunir todo o aparato necessário para controlar e extinguir esse fogo. É um problema, é um dano ambiental enorme, é um dano social muito pior. Os moradores ali do de Javiera, ali nas proximidades, tem, enfim, toda a zona leste de Parintins está sofrendo hoje por conta desse incêndio. Todo município sofre ainda mais e traz esse incêndio para a gente. A informação de que Parintins não tem aterro controlado coisa nenhuma. Tem lixão a céu aberto, onde o fogo toma conta e consome lixo tóxico, emitindo fumaça tóxica e levando mais problema para o parintinense. São 11 horas e 53 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Você que está em Parintins e nos assiste pelo canal 22, obrigado por sempre estar ligado com o programa agora. Lembrando que daqui a pouco tem o Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza, que esteve de férias, aproveitou tudo, mas já está de volta e já trabalhando um bocado, cobrando às autoridades parintinenses resultados efetivos para mais um problema sério. Um problema seríssimo e que precisa ser encarado com a devida seriedade. Vamos em frente com o Agora, você de Parintins, em Tefé, canal 28. Você nos assiste também em Coari, canal 25. É sempre bom chegar até Coari com dicas especiais. Aliás, está na hora daquele recado bacana. Solta aí, diretor. Amaral, olha só. Se eu não dou o recado pessoalmente, eu pelo menos intermedio aqui o recado. Hoje quem vai dar o recado são os gerentes da loja Citilar, que estão trazendo aqui um super feirão para poder o pessoal aproveitar esse Natal 13º. E todos eles estão aqui nos nossos estúdios para falar desse super feirão. O que vai falar primeiro é o Leandro da loja da Cidade Nova. Oi, Leandro. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha nesse momento. Estamos aqui justamente para fazer um convite para você, que nesse final de semana nós teremos um super feirão em todas as lojas da Citilar. É nessa sexta, sábado e domingo e você está convidado. E o Cléo tem mais informações para você. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral. A Citilar, mais uma vez, né? Trazendo aí muitas ofertas agora nesse final de semana. É o super feirão Citilar. São muitas ofertas. São preços imbatíveis, né? Então, vamos trazer para vocês muitas ofertas mesmo, gente. Não perca esse final de semana, né? Todas as 23 lojas vão estar fazendo feirão hoje, né? Então, venha, compareça e confie. Eu vou trazer aqui o Messias para falar com você. Muito boa tarde. Eu queria agradecer, Márcia, a oportunidade que nós temos a Citilar para falar e divulgar da Citilar. Você vai ter muitas promoções agora nesse final de semana. Sexta, sábado e domingo, toda a linha de móveis, toda a linha de eletrodoméstico, eletroletrônico, eletroportátil, toda a linha de celular você vai encontrar com preço muito barato. Não pode perder essa oportunidade desse super feirão final de semana em todas as nossas 23 lojas espalhadas na cidade de Manaus. E o meu amigo aqui, o Jorge, vai continuar com a promoção. Boa tarde, é isso mesmo. E você que está sem o dinheiro, está um pouquinho apertado, não se preocupe. A Citilar tira seu cartão. Facilita nas formas de pagamento. Nós temos pagamento para fevereiro. Então, nós solicitamos... Você que está realmente sem o dinheiro, você pode ir em qualquer Citilar. Tira seu cartão, procura o gerente amigo que você vai ser bem atendido. Está aí o recado de todos os gerentes ali da Citilar. Dá para vir aqui, Luca, ou... O Franklin, rapidinho, deixa eu vir aqui. Olha só, todo mundo aqui vai dar todas as dicas para você que está aí do outro lado, viu? E principalmente, nesse momento de crise, o que importa mesmo é ter opções de pagamento, como ele disse aqui, e várias promoções que vai até domingo, vai abrir também as lojas? Qual é o horário que vai abrir no domingo? De 8 a 1 hora da tarde. Então, você não pode perder 11h56. A gente vai para um rápido intervalo, né? A gente está de volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.